E queridos, a palavra que o Senhor vai nos entregar, está nos entregando hoje, deixa eu te contar uma história Sempre que nós vamos ministrar algo, nós somos os primeiros a sermos ministrados Não pense que quando eu estiver aqui pregando e sacudindo você, não pense que eu estou assim Nossa, eu estou no nível lá, ela já é amadora, ali ó, está falando Ei queridos, nós estamos no mesmo nível A diferença é que o Senhor nos entregou uma capa de autoridade para te entregar algo A diferença é que o Senhor nos entrega, nos deu uma unção específica para ministrar sobre a sua vida, amém? Então não pense que eu, né, quando eu começar a ministrar aqui algumas coisas que pode soar um ar assim Nossa, como ela é, né? Não, fica tranquilo, eu quero sacudir a sua vida hoje em nome de Jesus Sabe por quê? Lá no início da semana o Senhor começou a falar comigo E Ele me levou a orar por uma palavra que eu nem sabia bem o significado Mas quando eu comecei a me mover em línguas e comecei a orar E falei, Deus e tal, e comecei a orar em línguas Porque quando a gente não sabe o que orar, meu filho, entra no Espírito e começa a orar em línguas Não sabe o que orar, começa a orar em línguas Porque é o próprio Espírito intercedendo E ali, queridos, eu comecei a guerrear, comecei a orar em línguas e aí começou a vir Orem por apatia espiritual Eu, uou, apatia espiritual? Sim, Priscila Aí eu fui ver o que significava apatia espiritual Apatia, né? Apatia, queridos É quando a pessoa perde o interesse por todas as coisas A pessoa, ela fica assim, sabe aquela pessoa indiferente? Sabe aquela pessoa que tá assim, tanto faz, tanto fez Ela tá numa festa, ela tá na igreja, ela tá dormindo e tá tudo a mesma coisa Sabe? E o Senhor começou a me falar sobre essa apatia espiritual Que está sendo, muitos de nós estamos sendo agumetidos É como se fosse uma frieza Pior do que uma frieza É uma mornidão espiritual E o Senhor fala que a mornidão, ele não aguenta, né? Ele vomita, não é isso? Então preste atenção Hoje é dia que o Senhor vai tirar do nosso meio Toda apatia espiritual Toda indiferença Com a palavra de Deus Toda indiferença com o mover do Senhor E deixa eu te dizer Se você entrou aqui nessa igreja hoje E você está agindo Como se você estivesse sentado na sua casa Comendo pipoca Assistindo Netflix Sei lá Como se você estivesse fazendo uma coisa assim Deixa eu te dizer A palavra de Deus diz Que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome Ali, ele se faria presente E Exu está em nosso meio A grande diferença é essa Agora pense Quantos de nós aqui estamos Invocando esse espírito Promovendo esse ambiente E você pode detonar nesses teclados Eu quero, vai Vamos orar por ele Ele está muito apático hoje Oh meu Deus Ele é uma benção Solta mais aí Solta aí mais, vai Mais, mais Mais editado agora É, isso, isso Oh meu Deus Dá uma cadeira para o menino A cadeira está ali Café, água Refrigerante Sanduíche Dóunos Depois Tem que agradar, né gente Vamos ver se vai dar certo Mas amém, queridos Então a palavra que nós temos A parte do Senhor para entregar hoje Além, né Que nós vamos falar um pouquinho mais Daqui a pouquinho sobre apatia espiritual Mas nós vamos falar sobre O tema da palavra de hoje É conquistando a maturidade Quem está querendo aí amadurecer? Hoje você vai receber algumas chaves Para que você possa entrar nesse tempo Para que nós possamos Preste atenção Entrar nesse tempo Nós vamos entrar Nós vamos começar algo Amém? Vamos começar? Mas deixa eu te dizer uma coisa Para começar Para começar A palavra de Deus diz Que a fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Você sabe que Para ouvir Nós precisamos Para você me ouvir Embaixo E receber o que eu vou ministrar Primeira coisa Não julga Não fica Vamos ver Vamos ver se ela vai Como vai ser a exegese dela Bora ver se ela vai mesmo Querido Só recebe o que Deus tem para falar Para começar Para começar Só recebe Sabe por que Muitos crentes novatos Crentes novos Quem conhece algum crente aí novo Novo convertido Que está voando no Senhor Que está deslanchando Está deixando um monte de crente velho para trás Quem já conhece? Eu conheço Sabe por que? Porque o crente novo Ele está aberto para ouvir Ele está aberto para conhecer Ele está com o coração dele tranquilo Ele está assim Fala o que eu quero receber Fala o que é que Deus tem hoje para a minha vida Vai Senhor o que eu quero Já os crentes velhos Sabe o que acontece? Ele já chega Bora ver se o Gil vai repetir aquela música Ah não é possível Gil Então liberta-me de mim Pô de novo Deixa eu sentar aqui no meu lugar É desse jeito O crente velho Ele já chega aqui Querendo botar ordem na casa né Bora ver Está vendo? Pastora vai falar Conquistando maturidade Não sei porque eu vim Porque eu já estou maduro na fé Né? Fica tranquilo Que eu tenho certeza Que Deus vai falar com você Primeiro ponto é para você Glória a Deus Eu estou muito feliz Com o que Deus vai fazer aqui essa noite Amém? Vamos lá Conquistando a maturidade Para falarmos de maturidade Nós não poderíamos deixar de ler Efésios capítulo 4 Tem vários textos Nós vamos passear por alguns textos aqui na Bíblia hoje Efésios 4 Partido 11 ao 13 Diz assim Crescer dói mas vale a pena ali ó E ele designou Alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com o fim de que? De preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo Seja Edificado Até que todos O que? Ô gente Vocês estão com preguiça Vocês estão com preguiça E hoje Quem chegou com preguiça Quem comeu Mocotó Feijoada No almoço Faz assim Eu vou dar um desconto para você Não? Ninguém? Então não tem desconto para ninguém Vamos lá Até que todos A unidade da fé E do que? Do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos a A maturidade Cheguemos a que? A maturidade A maturidade Atingindo A medida Do que? Gente Esse versículo bem aqui Já dava de fechar a pregação E todo mundo ir para casa Se você entender isso aqui Ei A gente tem um objetivo A gente tem um alvo Na nossa fé cristã Maturidade cristã É igual Plenitude de Cristo Tem alguém aqui Que já está parecido Demais com Cristo Você não precisa nem estar aqui Então Pode ficar tranquilo Que a qualquer hora Você vai ser transladado Igual foi Enoque Mas se tem alguém Que ainda precisa Se parecer com Cristo Abre seu coração Desarma Né Desarma Desarma Eu sei que vocês queriam ouvir O pastor Diogo Eu também queria Por sinal Eu inclusive pedi para ele Não amor Fica Vai sábado Fica domingo Né Mas Deus Deus já nos deu autoridade Também para esse momento Vamos lá Então se você entender Isso aqui querido Que a maturidade cristã Ela tem tudo a ver Com a plenitude de Cristo Nós vamos entender Que nós não podemos Parar na nossa fé Nós não podemos parar Nós temos um alvo Nós temos um alvo Cadê aquela música? Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Como que é? Vou avançar Eu vou vencer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Essa vai ser a música da semana Certo? Essa vai ser a música dessa semana Você vai ficar cantando ela o dia inteiro Você saber que você tem um alvo E que nós estamos muito longe desse alvo Por isso Diga para o seu vizinho Nós não podemos parar Gente E para falar sobre isso Eu lembrei Ei irmão Ei irmão O que é irmão? Ei irmão Vem cá Fica aqui Cadê a Marcela? Manda eu chamar a Marcela Eu perguntei se ela ia ficar aqui Essa inquietude Fica aqui irmão Está no Kids O Pietro está aí também? Está no Kids? Está lá atrás? Está assistindo culto? Ah ele está na salinha? Está bom Então vem cá você Vem cá você Vem cá você Deixa eu te dizer uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Hoje eu quero ser Eu vou falar para você a palavra Mas pode desarmar Hoje eu quero ser um coach espiritual na sua vida Você me permite? E deixa eu te contar Vem cá Você não é coach? Você não é treinador irmão? É Você é treinador que eu sei Você é o Pietro também E deixa eu te dizer Gente Minha treinadora Prazer Marcela Mas deixa eu te dizer Eu nunca gostei de malhar Nunca gostei É verdade Eu sempre confesso meus pecados aqui em cima Pois é Pois bem Continuando E aí o que acontece queridos? Teve um dia que eu Estava decidida Eu falei assim Gente a idade está chegando Então não tem mais para onde correr Agora É questão de saúde Eu preciso começar Uma atividade física E eu lembro que No dia que eu comecei Que eu falei que ia começar Eu mandei uma foto para ela Tu lembra da foto? Eu estava assim Jogada Eu estava como? No sofá Jogada Eu falei assim Eu não vou não Eu não vou não Assim gente Eu estava morta Jogada no sofá E eu lembro que essa mulher Falou assim Tu vai Não foi? Eu vou aí te buscar Eu vou aí te buscar Se hoje eu estou malhando Gente É porque ela foi lá em casa Me buscar Verdade Aí a gente foi numa academia Aí eu cheguei lá e falei Eu não gostei Eu não gostei dessa Vamos na outra Eu falei Vamos não Vamos malhar aqui na lagoa A gente começou a malhar na lagoa Eu falei Vamos lá no shake Tomar um energético Para ver se eu consigo Aí gente Eu mudei a roda Fui para o shake Mas estou malhando firme e forte Lá não estou? Mas eu estou vencendo né? Tá Tem dois meses já? Dois meses Dois meses Eita glória Gente Esse cara aqui Me diz uma coisa Começa a malhar aí Marcela Faz os movimentos aí Sem ser de braço Pelo amor de Deus De braço irmão De braço Não vai queimar tua academia agora Pelo amor de Deus Não vai mais lá O CT lá Pelo amor de Deus né? Não, não, não Só braço irmão A outra já vai baixar Fazer abdominal Calma irmão Calma, calma Só os de braço aí E o treinador aí por favor Começa a desanimar Não, ela está desanimando Marcela Parou para beber água Parou para conversar com a amiga Como é que você faz? Como é que você faz Quando a galera está querendo te dar Eu sei como é que você faz Quem te conhece sabe Vai, vai Não vai Você está na academia Você está na academia Vai lá, vai lá Você está na academia Vai, vai Está com vergonha gente Você está na academia Vai lá Vai, vai Vai, vai Eu não consigo Bora, coach Ele dá uns gritos gente Eu já valei contigo Eu sei irmão Como é que é Como é que você começa Sem microfone Sem microfone Vai Vamos, vamos, vamos Vamos Eles são todos iguais Meu Deus Meu Deus do céu Eu chego lá Eu chego lá na segunda-feira O pessoal fala assim Ei, ei, ei Com essa preguiça E pode voltar para casa Nem vem, nem vem Eu falei Pô irmão Hoje eu fiz Mó sacrifício para vir Mas ei, você entendeu Por que eu falei que eu quero ser um coach espiritual hoje na sua vida Hoje eu vou te chacoalhar Hoje eu vou te falar Ei, ei, ei Para não Não para não Levanta Sustenta 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 Continua Vai dar certo Vai dar certo Continua Continua que vai dar certo Continua que vai dar certo Amém? Obrigada Marcela Minha personal Não é só minha amiga Gente, deixa eu te falar Maturidade Se cerque das pessoas certas As pessoas É minha amiga das antigas É minha amiga de ministério Deixa eu te dizer As pessoas certas Sempre vão te levar A fazer as coisas certas É simples de você identificar Quem são as pessoas certas Para você conviver Elas sempre vão te levar Na direção certa Elas sempre vão te impulsionar Para viver o que é verdadeiro Para viver o que é santo Amém? Então se cerque dessas pessoas E melhor do que isso Seja essa pessoa Seja essa pessoa Sabe aqueles amigos Daquele paralítico Que não tinha como chegar até Jesus Você sabe daquela história Daquele paralítico Que eles chegaram e falaram assim Cadê? Cadê? Não, não, não Você vai chegar lá Os amigos dele Pegaram ele Jogaram ele por cima De um telhado E falaram assim Mas você vai ser curado Amigo meu vai ser curado Que você seja esse amigo Amém? Que leve os seus amigos Para Jesus Que impulsione os outros Que seja como o personal ali Ei, embora, embora, embora Não está na hora de parar não Coleguinha Uh, acorda Está na hora de parar não Está só começando Amém? Então vamos lá Para o nosso primeiro ponto Para começar Aí eu Aqui Oh meu Deus Foi isso mesmo? Foi Vamos lá O caminho que nos leva A maturidade É o da humildade Sem humildade Você jamais conseguirá amadurecer Por que, pastora? Pergunta para mim Porque você nunca vai reconhecer Que você precisa de alguém Você nunca vai reconhecer Que você precisa de ajuda Você nunca vai reconhecer Que você pecou Você nunca vai reconhecer Que no seu relacionamento É você que está dando para trás Você nunca vai reconhecer É que você está precisando melhorar Eu preguei da outra vez aqui Eu falei algo Que precisa estar Muito, sabe? Muito forte no nosso coração Aquilo que o nosso orgulho Não nos permite reconhecer Deus não tem como tratar Por isso, queridos O caminho que nos leva A maturidade É o da humildade Sem humildade Você não tem como ser santo Por que? Porque você não vai reconhecer Que você precisa de santidade Por que? Porque você já se acha santo Gente, nós estamos diante De várias pessoas Todos os dias Pessoas que se acham A última Coca-Cola da Bíblia É, pessoas que já se acham Enox E nós vamos chegar lá Em nome de Jesus Nós vamos chegar nesse nível De andarmos com Deus De um nível assim Que vai começar a desaparecer gente Ei, quando essa igreja Começar a desaparecer gente Você pode entender Que a hora está chegando Que de fato O povo já está muito santo Enquanto nós estamos aqui Sentados para aprender É porque nós ainda Precisamos melhorar Tem alguém ainda Que está precisando melhorar E ou só eu? Eu estou Então o caminho Que nos leva a maturidade É da humildade Eu li um livro Chamado Egos Transformados Que diz Que o problema De todos os relacionamentos Pastora Aconteceu isso Aconteceu aquilo Qualquer problema Relacional Ele pode ser resolvido Com humildade Ou seja O problema Ele foi gerado Por orgulho Aí você começa a pensar Hum, por que eu briguei Com meu marido hoje E ontem E antes de ontem Com a minha amiga Com a minha pastora Hum, verdade Sou orgulhosa Hum, estou precisando melhorar Eita pastora Essa palavra é para mim Para mim também Abra lá Romanos 13 Versículo 8 Olha que forte isso Gente, está tudo na Bíblia Eu vou te dar algumas chaves Alguns conselhos Para a gente poder entrar Nesse novo tempo Tá bom? Diz assim Não devam nada A ninguém A não ser o amor De uns pelos outros Pois aquele que ama Seu próximo Tem cumprido a lei Com amor Tudo se resolve Mas O caderninho Fez falta agora Porque não era Esse versículo Olha aí O versículo era Aí os meus estudiosos Vão tentar lembrar Não tenha um conceito Mais elevado A seu respeito Não tenha um conceito Sobre si mesmo Mais elevado Do que você é A Bíblia diz isso Fala assim Ei, não tenha Um conceito Sobre você Muito elevado Não queira achar Que você está É, está vendo Eu podia estar pregando O lugar dela Por que eu não estou Lá pregando? Por quê? Porque Deus não quis Porque eu até deixava Mas vamos lá Então queridos Não tem A Bíblia diz Não tenha um conceito Mais elevado Sabe? Não tenha um conceito Distorcido Mas tenha uma visão Equilibrada Sobre si mesmo Ou seja Tanto o complexo De superioridade Quanto o complexo De inferioridade Eles geram Terríveis problemas Por isso a Bíblia diz Que você precisa Ter um conceito Equilibrado Sobre você Amém? Quem recebe isso Diga amém Eu recebo Por aí já começa É tão mais fácil Quer um relacionamento Saudável? Falei Essa semana Com uma pessoa Eu estava No aconselhamento Eu falei Ei Escolha o caminho Da humildade Quer resolver? Você quer resolver Um problema Diz Eu quero Pastora O que eu faço? Escolha o caminho Da humildade Eu duvido Se não vai dar certo Pastora Meu casamento Está terminando Não tem mais jeito Escolha o caminho Da humildade Que eu duvido Se não vai dar certo Mas ele é um Escolha o caminho Da humildade Vamos ver se vai dar certo Depois vamos fazer o teste Vamos lá Segundo ponto É algo que eu ouvi Do Paulo Vieira Uma frase muito conhecida Diz assim Que as crianças Elas fazem o que querem Eu bem sei o que é isso Porque eu tenho um menino De dois anos em casa Que está naquela fase maravilhosa Gente, meu filho É uma benção Mas o donzinho Ele está naquela fase Que dá um não para ele Se não duvidar Até cabeçada na parede Ele dá Eu não sei o que eu faço Eu fico assim pensando Se joga no chão Eu quero, eu quero Eu estou nessa fase Irmãos Já passei Antes eu olhava Só na internet Achava que nunca ia acontecer Comigo Eu falei Filho meu Filho meu Fazer isso aí Nunca Filho meu Né Marcelo Menino Quando eu vejo Meu menino está jogado Eu Ei, quem é o pai Desse menino Quem é o pai Cadê o pai Ontem mesmo Ele estava aqui O Pietro estava pregando O donzinho estava Com um apito na boca Correndo de fora A fora da igreja Na hora da pregação Eu só olhei assim Com vergonha Eu falei assim Não é filho meu não Filho meu não faz isso Pega lá ele para mim Desse jeito Preste atenção Crianças fazem o que querem Ou até onde os pais deixam Teve um dia Que eu até falei Para o donzinho Não sei quem Estava perto de mim Ele estava teimando 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 Até que eu falei assim Dá uma vontade De deixar quebrar a cara Mas eu não posso Quem tem filho de dois anos Quem tem filho de dois anos aí Sabe né Que de vez em quando Dá uma teimosia neles Que a gente fala assim Podia deixar Mas eu não posso Por quê? Porque ele depende de mim Então toda Toda né A vida do donzinho Hoje Ela depende Do pai e da mãe Ele é um Ele é completamente Dependente Dos seus pais É a mesma coisa Um bebê na fé Gente O bebê na fé Ele é dependente Ele é dependente Então se você chegou Você é novo na fé Você não pode caminhar sozinho Uma hora você não vai aguentar Uma hora vai dar errado Agora deixa eu dizer Se você já está 30 anos 20 anos 10 anos na igreja E você ainda está assim Hum Meu líder não falou comigo hoje Está vendo? Eu vou me desviar Eu sinto te informar Que você está Precisando amadurecer Para a gente poder Subir de nível Sabe? Para a gente poder Sabe? Ter outro tipo de problema Que esse não é mais o problema Que a gente precisa ter Amém? Então Crianças fazem o que querem Adultos Fazem o que tem Que ser feito Quem conhece essa frase? Não é minha não, tá? Eu falo, viram Mas tem uma que é minha Pera aí A minha é Coloca aí o ponto 2 Faça o que tem que ser feito Gente, a pregação é muito prática hoje É muito prática É muito prática Se você pegar isso aqui Você pode achar que Nossa, eu não estudei Gente, eu li tanto a Bíblia Que eu tirei isso aqui Para você Eu li tanto a Bíblia Essa semana Que eu fiquei Pá, 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 pá E ia lá E não sei o que E ia velho Novo Testamento Tiago, Filipenses E eu ia vendo O que que batia Um versículo no outro E completava E tirava isso aqui Faça o que tem que ser feito Abre lá Tiago 1, 22 Tiago 1, 22 Abre lá Gente Se você fizer O que tem que ser feito Fala pro seu amiguinho aí Já resolve tudo Fala aí Fala pra ele Faz o que tem que ser feito Ei gente Fala com a boca Irmão Vocês estão falando No celular Fala Faz Aproveita Esposa Esposa Aproveita O momento Esposa Aproveita Fala Faz amor Vamos lá Vamos ler comigo Lê comigo Lê comigo Pra vocês acordarem Sejam Sejam E não Vamos ler de novo Mais alto Vai lá Sejam E não Tá na Bíblia ou não tá? Faz O que tem Que ser feito Você vai protelar Mas quanto tempo? Toda semana você fala Essa semana eu vou mudar Essa semana eu vou parar de pecar Essa semana eu vou deixar de trair minha mulher Essa semana eu vou deixar de beber Essa semana eu vou deixar de usar droga Essa semana eu vou deixar de ficar mandando zap pra aquele coleguinha, né mulherada? Essa semana eu vou deixar de assediar aquele cara que é casado Ei irmã, presta atenção Faz o que tem que ser feito Faz o que tem que ser feito Marido Faz o que tem que ser feito Esposa Faz o que tem que ser feito É isso Para de adiar Para de adiar Aí eu te digo Se segue das pessoas certas Porque numa hora que eu não queria fazer o que tinha que ser feito Chegou uma amiga minha e falou assim Eu vou na tua casa Mas tu vai E eu fui Estou lá até hoje Firme e forte Semana passada ela faltou Eu estava lá Falei Marcela é sério Mas eu li sozinha Pensa no terror Gente Faz o que tem que ser feito Simples E forte Tem gente que fala assim Ah, vai pregar isso de novo Gente Faz o que tem que ser feito Que a gente até para de pregar Então é mais fácil É glória Quem pode dar um glória a Deus? Fala, eu estou recebendo Pastora Então vamos lá O terceiro ponto Tem muita gente querendo viver o extraordinário de Deus Quem quer viver coisas extraordinárias de Deus? Diz eu Falei, eu vou viver O extraordinário Em nome de Jesus Quer uma dica para viver o extraordinário? Diz, quero Viva o ordinário Comece pelo ordinário Como assim pastora? Comece pequeno Comece com oração Comece amanhã cedo Antes de você abrir o seu celular Fala assim E me marca Posta lá Ainda posta Hoje antes de tudo Eu vou ler minha Bíblia E fazer minha oração Antes de tudo Vai começar amanhã Segunda-feira Em nome de Jesus Eu profetizo que toda apatia espiritual Toda frieza Tudo aquilo que está tentando Te jogar para trás Te distrair Tirar do foco Do seu propósito Em nome de Jesus Vai cair por terra Essa semana É uma semana poderosa em Deus Porque nós vamos começar A viver O ordinário O simples O básico Seja fiel no E você vai ser colocado A gente tem o costume De olhar para as coisas grandiosas Olha lá Olha lá Daniel Quem conhece Daniel aqui da Bíblia? Diz eu? Pelo que você conhece Daniel? Você conhece Daniel pelo que? Tem gente que já está entregando ali Daniel da? Cova dos? O Daniel da Prolongue É verdade Está gazeando culto O pastor faltou Ele falou Vou faltar também Deixa eu te dizer Estou brincando Acho que está até viajando Mas deixa eu te falar uma coisa Olha só Daniel Ele ficou famoso Conhecido Eu que tenho Coloco o videozinho Lá para o donzinho Sempre lá A parte que ele mais gosta Tem que colocar 30 vezes Só na parte do leão É igual a parte do Moisés Abriu o mar Moisés abriu o mar 35 vezes por dia E agora o mais legal de tudo É porque ele me colocou na história Eu achei massa Me colocou Oh mamãe aqui Mamãe aqui Ué filho O que a mamãe está fazendo? Pregando para Moisés Eu uou Uou Aí isso falou Agora domingo eu vou pregar Meu filho falou que estou pregando para Moisés Agora eu vou pregar E gente Daniel ele ficou famoso Ficou conhecido Como o rapaz Que foi livre lá Que foi Entrou numa Na cova dos leões E os leões não comeram ele Mas abra lá em Daniel Capítulo 6 Versículo Vou ter que abrir aqui Porque não anotei Está vendo? Foi no caderninho Alguém pode ir lá em casa Pegar meu caderninho Estou brincando Vamos lá Daniel 6 Versículo 10 Diz assim Quando Daniel soube Que a lei Tinha sido assinada Foi para casa Um decreto Para que ele adorasse Outros ídolos Preste atenção Ele foi para casa E como de costume Ajoelhou-se No quarto andar de cima Com as janelas abertas Na direção de Jerusalém Opa E ali fez O que costumava fazer Lê comigo Três Vezes Por dia Ele E fazia o que? E? E agradecia a Deus Quer viver o extraordinário? Comece O seu dia Da forma certa Comece A semana Da forma certa Viva o ordinário Tenha disciplina Tenha constância Para viver o extraordinário Daniel Quando ele foi lançado Na cova dos leões Ei, preste atenção Os leões estavam famintos Estavam famintos Não abriram a boca Sabe por quê? Porque Daniel Estava preparado Daniel Havia gerado O extraordinário Daniel Havia gerado O sobrenatural Daniel Havia gerado Lá no seu quarto No seu quarto De oração No seu quarto De guerra Ei, preste atenção O Senhor me deu Essa estratégia Para essa semana Ei, preste atenção Essa semana Nós vamos escolher Um quarto da casa Para ser o nosso quarto De guerra Se não tem Separa um quarto Porque lá em casa Às vezes o quarto é difícil A gente vai lá Se esconde lá no banheiro Mas escolhe um quarto Essa semana Sabe? E vai ser o seu quarto De guerra Antes de fazer qualquer coisa Passa por esse quarto De guerra Antes de fazer qualquer coisa Coloca diante do Senhor Amém? Vamos começar assim Essa semana? Quem topa? Eu vou, pastora Eu vou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos lá Esse é o terceiro ponto Quer viver o extraordinário? Comece pelo ordinário Ao contrário Cadê a frase? Para viver o extraordinário? Um, dois, três E já É essa a frase Depois vamos pra próxima Ela não tá aí, né? Comece pelo ordinário Para viver o extraordinário Se eu te fazer uma pergunta Se Deus É a sua prioridade Quem diz aqui Que Deus é a sua prioridade? Quem diz assim Deus, o Senhor é tudo Na minha vida? É? Quanto tempo Do seu dia A sua prioridade tem? Quanto tempo Da sua semana A sua prioridade tem? Quanto tempo? Não precisa me responder Mas Deixa eu te dizer Essa semana Vai ser uma semana Tão maravilhosa Porque nós vamos começar Da forma certa Pra terminarmos Da forma correta Semana que vem A gente vai chegar aqui Lá em cima Celebrando Porque nós vamos viver A melhor semana De todas Da nossa história Em nome de Jesus Mais um conselho Pra você Pra nós amadurecermos Essa aqui foi pra mim Gente Essa aqui foi forte Pra mim Todas foram pra mim Pra vivermos Os planos de Deus É necessário Esforço Berguizão Cheguei aqui de novo Gente Presta atenção Presta atenção Você quem tá em GC aqui? Quem não está? Diz eu Quem nunca Não tem um líder espiritual Nunca teve um gabinete Não conhece nenhum pastor Não falou com nenhum pastor Vive solto por aí Não quer se identificar, né? Deixa eu te dizer Você precisa de reforço Você precisa de pessoas Sabe? Às vezes só a palavra de domingo Vem quinta também Vem Vai no GC Durante semana Você vai ter amigos Você vai ter líder Você vai ter pastor Aqui Nós temos vários pastores Nós podemos fazer atendimento Nós podemos te ajudar Você não precisa andar sozinho Tá andando sozinho Porque quer Tá andando sozinho Porque quer Seja orgulhoso Não Então Pra nós vivermos Os planos de Deus É necessário Repita comigo Esforço E bom ânimo Abra lá Josué 1, 7 Ah, mas isso é tão É tão É É tão básico É Bora viver o básico Bora viver o básico Como diz Paulo Ei, eu tava querendo dar um alimento mais forte pra vocês Mas vocês não estavam preparados Isso eu não tô falando Foi Paulo Sabe? Às vezes o Senhor está querendo nos levar pra outros níveis Mas nós não estamos vivendo nem o básico da fé É tão básico, gente Amarmos uns aos outros E por que que a gente senta em rodinha pra falar mal dos outros? Por que que a gente Gente Por que que sai rodinha às vezes Pra falar mal de líder Pra falar mal de pastor E aí? Eu Deixa eu te falar Eu posso não estar sabendo Mas o Espírito Santo sabe Não tá falando Isso não fala sobre você Sobre mim Isso fala sobre você Eu não tô preocupada não Porque se a gente fosse viver baseado nas opiniões dos outros Irmãos, nem aqui a gente tava A gente tem que viver, ó Segundo o conceito do céu E acabou E acabou Mas eu tô falando isso Preocupado com o que você tá falando Não Eu tô te falando como um princípio bíblico Como que a gente senta Em roda E vai falar mal da liderança E vai falar mal O básico É o que? Amar uns aos outros Quem ama Fala mal do outro Diz não Não O evangelho é simples E poderoso Vamos fazer O que tem que ser feito E aí essa semana, gente Eu tava assim, Gil Eu tava assim Meu Deus Gente, eu tava Numa dificuldade Sabe Eu tava muito mal Eu tava mal Por isso que eu disse Que essa palavra Ela chegou primeiro Foi de encontro ao meu coração Eu cheguei a falar pro Diogo Eu falei Amor, eu não tô numa boa semana Você não quer mudar a sua viagem Pra sábado E você prega normal no domingo? Aí ele falou Não Quero não Eu falei Que benção E aí o Senhor E aí o Senhor fala comigo Bora mocinha Bora mocinha Nívia Bora Bora Liftoff Bora Desperta Acorda Esforça-te Porque o reino de Deus Ele é tomado Por esforço O reino de Deus Ele é tomado Por esforço Não tem como Chegarmos No nível novo Não tem como Experimentarmos As coisas Grandiosas De Deus Se nós Queridos Não tivermos Ânimo Se nós Não nos Esforçarmos Por que Que a gente Faz esforço Pra tanta coisa A gente Sai de casa Cedo Tem gente Que acorda Cinco da manhã Prepara a mente Seis da manhã Vai pra academia Prepara o corpo Sete da manhã Tá no trabalho Pra botar o alimento Em casa E Deus A gente prepara A gente prepara E sabe o que Que tá acontecendo Tá morrendo Muita gente Porque a prioridade A verdade é que Ela não é Uma prioridade Deus é tua prioridade Por que Que tu consegue Acordar cinco horas Pra assistir a live Cinco horas Pra ir malhar E você não consegue Tirar que seja Quinze minutos Pra falar com o Senhor Especialistas dizem Que quando Como você Começa o seu dia Ele vai determinar Como vai fluir O resto do dia Como que você Tá começando O seu dia A gente tem Uma podridão Nas nossas mãos Que a gente abre Lá nas redes sociais Aí a gente vê A gente vê Tragédia A gente vê A vida maravilhosa Dos outros Aí você fala assim Poxa Minha vida Tá tão difícil Hoje Poxa Olha esse aqui Esse aqui Tá lá nas Maldivas Ô Senhor O Senhor O Senhor não confundiu A ilha Que o Senhor Ia me mandar Não Senhor O Senhor falou Que era uma ilha Né Certo Vamos conversar Sabe Pra viver A vontade De Deus É necessário Esforço E essa semana Eu cheguei num ponto Que eu falei assim Eu comecei Eu queria Eu só não tive coragem Mas eu queria Dar tapa na minha cara Falar Bora Priscila Bora Fazer igual aos coaches Por isso que eu falei Que hoje eu vou ficar Igual aos coaches Na tua vida E se você precisar Aqui de um empurrão De um chacoalhão Você vem aqui na frente Eu vou fazer assim Receba Ei O Espírito Santo Pegou em mim Essa semana E falou assim Acorda Desperta Bora Levanta Eu tenho algo pra fazer Ei mulher Tu não tem tempo pra isso não Levanta Desperta Sai dessa mão dele Pá na cara Até quando a gente vai ficar Perdendo o que Deus tem pra fazer Por quê? Porque a gente não fez O que tinha que ser feito Fica tranquila Porque quem levou a surra Primeira fui eu Primeira fui eu Tamo junto nessa O Espírito Santo Eu falei assim Sempre que eu apanho Eu falo assim Eu não vou apanhar sozinha Não vou Não vou Essa eu vou falar Essa eu vou falar Quem quiser receber Recebe Então nós estamos Diante de uma guerra De uma batalha espiritual Teve uma pessoa Que essa semana Eu falei assim Eita que o diabo é sujo Aí a pessoa falou assim Pra mim Aí tudo é o diabo Oi gente A gente tem cada ovelhinha querida E essa é uma das melhorzinhas Que eu tenho Uma das melhorzinhas Falou isso pra mim Eu falei assim Ah minha filha Tu já leu na Bíblia Que fala que o diabo Anda em nosso O quê? De redor Procurando Quem possa ser Tragado Acho que na tua Bíblia Não tem essa parte não Porque na Bíblia tem Na minha tem Nós estamos diante de uma guerra Nossa guerra Ela não é contra a carne Ou o sangue Mas contra o quê? Contra os principados As potestades Que atuam nas regiões celestiais O inferno queria Queridos Me abater De uma forma Essa semana Que eu não tinha Força física Eu estava sem voz Carlinha me ajudou Demorou dois dias Pra eu responder Mas Tô brincando Ela sempre responde Prontamente Carlinha é uma bênção Nem vou no médico Eu tenho médica É uma bênção Carlinha E aí Pô meu amor Vai embora não Fica aí boba Mas ó Eu estava sem voz Eu estava sem força Eu estava numa moleza Pra malhar Que eu ainda faltei O treino Quarta não foi? Eu não costumo faltar Mas quando foi na quarta Eu estava assim Eu não consigo Eu não consigo Sabe Eu estava Sabe Era corpo Alma Espírito Tudo assim Sabe Pedindo arrego Pedindo assim Senhor já chegou As férias Senhor vamos conversar Sobre aquela ilha Sabe Mas aí eu descobri Aí o que eu falei A gente entra em oração Quer resolver qualquer problema Da sua vida Físico Espiritual Emocional Tá na fossa Tá lá Tô lascada Pastor O menino terminou Com mim Topa Me jogada a ponte Ei Quer resolver esse problema Ei Começa a falar em línguas Começa a orar três vezes por dia Começa a orar sem cessar Coloca o som no talo No seu carro E aí eu comecei a botar o som no talo No meu carro Gente era lá em cima Eu falava assim Nada importa mais Eu só quero mais A música que vocês não pegaram ainda até hoje Hein Gil Tô te esperando hein Nada importa mais E eu orava no meu carro E eu orava no meu carro E comecei a gerar aquele ambiente Eu falei Eu vou fazer o que tem que ser feito Ninguém vai me deter Ninguém vai me segurar Em nome de Jesus Sai doença Sai enfermidade Sai desânimo É isso E comecei a ter uma batalha Com mim mesma Comigo mesma Quantas vezes nós precisamos Travar essas batalhas Pra gente conseguir passar Pro próximo nível Pra gente conseguir fazer O que tem que ser feito Batalha Guerreio pela sua vida Se você não fizer Às vezes ninguém vai fazer Graças a Deus Eu tenho uma Eu tenho intercessores Eu tenho amigas intercessoras Mas eu não sei Se nesses dias Elas estavam orando por mim Eu não sei né Que tava pesado Viu Acho que a oração A gente tá precisando Alinhar essa oração Estão aqui na frente gente Uma delas Sabe Mas algumas vezes A pessoa não tá vendo Como é que tá E É você e Deus E aí você começa a gerar Você começa a se sacudir Você começa a se chacoalhar Sabe Deise Começa a chacoalhar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E não sei o resto Você não vai parar Canta aí Você não vai parar Porque Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Vai, canta, canta Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E nós vamos chegar E vamos celebrar Você não vai parar Não é hora de parar Você não vai parar Diga Diga Pois a ordem é chegar do outro lado E nós vamos chegar E vamos celebrar Diga Eu vou Eu vou chegar do outro lado Faz assim Eu não vou parar Se for pra vir desse jeito Você fica em casa Se for pra falar desse jeito Você fica em casa Não fica não, tá? Aqui é o seu lugar Mas vai lá Eu não vou Irmãozinho Você pode fazer melhor Credo, gente Desse jeito você desanima qualquer um Credo Foi por isso Pastor Diogo foi pregar em São Mateus Credo E aí Quem consegue uma água Um pouquinho gelada pra mim? Pois a ordem é chegar do outro lado É chegar do outro lado E você vai chegar E cantar de lá Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado Nós vamos cantar Em nome de Jesus Existe uma ordem de Deus Existe uma ordem de Deus Pra você ir pro outro lado E você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar A ordem é chegar do outro lado Você não vai parar Você não vai parar Vou te mandar E aí ele Podia ter te mandado Pra você dizer aqui pra mim O que que era Que coisava lá Eu sei que gente Quando a gente começa a orar Os músculos faciais Eles começam a ser desenvolvidos Eles começam Sabe E aí olha o que acontece Ele começa A A Gerar Agora eu não vou saber Se é hormônio Substâncias Alguma coisa que a gente precisa Pra tirar a gente De depressão De ansiedade De doenças crônicas Tudo que você precisa Você começa a orar Olha isso gente O poder Ei O médico falando Ele colocava a pessoa Dentro de uma Como é que chama aquele negócio Que enfia a pessoa Carlinha Hã? Ressonância Ressonância magnética E aí A pessoa tava lá Fazendo qualquer coisa Aí ele falava assim Começa a orar E a pessoa começava a orar Quando a pessoa começava a orar O sangue era bombeado Não sei quantas vezes a mais aqui E você já percebeu isso? Não sei você Mas eu quando começo a orar Começo até a doer aqui Você já percebeu isso? Quem anda em intercessão aí Não começa a doer aqui? Começa a ficar dolorido aqui assim Gente, olha que loucura A gente começa a orar A depressão começa a sair O desânio começa a sair Ansiedade começa a sair Sabe aquela vontade de parar Aquela vontade de tirar a vida E começa a sair Aquela vontade de desistir do casamento Começa a sair Aquela, sabe? Aquele peso que diz Eu não sou amada Ninguém me ama Ninguém me quer Ah, acabou Começa a sair Ele começa a gerar, sabe? Tudo que precisa ser Desenvolvido dentro de você Tudo que precisa dentro de você Vai ser desenvolvido Através de uma vida de orar Eita, deixa eu correr Vamos lá Mais um pontinho aqui Muito rápido Eu já falei sobre ele no início Mas vamos lá rapidinho Vença a apatia espiritual Vença Em nome de Jesus A ordem de Deus Para a tua vida hoje é Vamos sair do lugar Que nós estamos Nós precisamos avançar Nós precisamos crescer Nós precisamos amadurecer Nós temos um objetivo O nosso alvo é Cristo A gente tem muito ainda Para fazer, igreja Como é que você está querendo parar? Mal começou, irmão Está só começando Pastor, eu tenho 30 anos 30 anos de igreja 30 anos Que tanto você já se parece com Jesus? Está na hora de parar? A Bíblia diz que Nos final dos dias O amor de muitos Esfriaria E aí foi quando O Senhor me falou Sobre apatia espiritual Perca de interesse Generalizada Quando a pessoa Fica indiferente A qualquer Acontecimento O Gil está cantando A música lá em cima A igreja está lá Vibrando E você está aqui Você não vai parar Você não vai parar Deixa eu ver que horas são Deixa eu ver que horas são Ai, está quase acabando Muito Quase Cumprindo aqui Minha tabela Da religiosidade É Porque tem gente Que vem para cumprir Uma tabela religiosa Ou seja Você não vai subir de nível Meu irmão Desse jeito Desse jeito As coisas não mudam Último ponto Para a gente terminar Ih, não teve o ar O povo está querendo terminar Eu vou terminar Fica tranquila Fica tranquila Que eu vou terminar Não chora não Ai, cadê a frase Ai, o caderno Muitos cristãos Estão perdendo A alegria Da salvação Estão desanimados Na fé Por não Estarem Amadurecendo O Espírito Santo Falou isso comigo O Espírito Santo Falou comigo Muito claramente Priscila Muitas pessoas Estão Parando a caminhada Muitas pessoas Não só isso Porque eles estão Cumprindo a tabelinha De domingo Mas tem muita gente Desanimada na fé Tem muita gente Que está com uma Frieirazinha espiritual Sabe Está com aquela Mornidãozinha Aquela coisinha assim Sabe Aquela vida Bem mais ou menos Por quê? Porque perderam O objetivo As pessoas estão Vindo para a igreja Atrás de bênção E aí Quando elas conquistam O que querem Pede a graça Por quê? Porque já tem O que queriam Sabe aquele namorado? Sabe quando você namorava? Falava assim Isso acontece mais com os homens Porque as mulheres São muito mais legais Vou aproveitar No meu marido Mas sabe Quando o homem Está lá Querendo conquistar Querendo conquistar Não é Marcela? Dava flores E não sei o quê E o que ele fazia Flavinha? Dançava tango Zumba Sabe o que ele fazia Jane Para conquistar E depois que conquistou Continuou? Calma que o sermão Não é para casais Para casais É a Fernanda Boaventura Que veio aqui esses dias Quem estava gente No evento da Fernanda? Maravilhoso Ela falou uma coisa Presta atenção Casal Quem é casal aí? Olha aqui Ela falou assim Que os nossos relacionamentos Nós precisamos saltar As muralhas Do egoísmo Para fazermos O outro feliz É muito forte Cara E ela diz uma coisa Eu até postei essa semana Eu falei assim O amor não é para os fracos Casamento Viu o Juan Que está casando Não é para os fracos Você é fraco? Conversa de novo aí Viu? Não quero Ninguém se separa Não Vocês vão casar E vão ser felizinho Bonitinho Vocês passarem Para essa palestra Entendeu? O amor não é para os fracos Casal fofurice Casal love Love quanto não é gente? Tem muita gente esfriando Tem muita gente perdendo o objetivo Consegue a bênção Consegue o que queria Não tem mais motivo Para vir para a igreja Não tem mais motivo Ah o pastor vai falar Sobre propósito Eu já consegui meu carro Ah eu já consegui A empresa está prosperando Lá está uma bênção Vou assistir de casa hoje Dá uma cutucada No pessoal virtual aí Está brincando Que eu sei Tem gente que inclusive Não poderia estar aqui Achei que tinha apagado Aqui o meu negócio Está vendo o perigo Então vamos lá Nós precisamos Continuar amadurecendo Nós precisamos Continuar produzindo Nós precisamos Continuar evoluindo Sabe porque Quem não produz fruto Meu Deus Eu tinha que chamar De outro nome Marivaldo Quem não produz fruto O Senhor fala Que ele corta Ele lança fora Isso é muito sério Está na hora De a gente produzir frutos Frutos verdadeiros E como é que produz fruto Permanecendo na videira João 15 Nós estamos longe ainda E para finalizar Os discípulos Andavam com Jesus Não somente Experimentaram Seus milagres Os discípulos Aprenderam E foram autorizados A fazer obras Ainda maiores Mas preste atenção Antes De fazer Pega isso Pega isso Para a sua vida Presta atenção Antes de fazer Eles aprenderam A ser Antes de fazer Tem muita gente Querendo fazer Se movimentar Ei Deixa eu te dizer Vida com Deus Não é movimento Vida com Deus É relacionamento Deixa eu te dizer O movimento É a consequência Porque também A fé sem obras Ela é morta Entendeu Não adianta você ficar parado Também Mas deixa eu te dizer Antes Primeiro de tudo Antes de tudo É relacionamento Sabe qual é o problema Das igrejas Qual é o problema Do ser humano É porque a gente Está querendo todo dia Inventar uma moda nova Todo dia A gente está querendo Ditar regras No evangelho O evangelho É muito simples Gente O evangelho De Jesus É simples É poderoso Deixa eu te dizer Você tem ali O novo testamento Que vai mostrar Como Jesus era Sabe qual é O seu objetivo Quer amadurecer A sua fé cristã Veja O tanto Que você Se parece Com Jesus Será que está Na hora de parar Diga não Irmão Deixa eu te dizer Jesus Tempo que ele viveu Aqui conosco Ele estava sempre Cercado de pessoas Pessoal do louvor Pode ir chegando mesmo Vocês estão me aprestando Obrigada Tá Ei Jesus estava sempre Cercado de pessoas Multidões Religiosos Fariseus Estavam o tempo inteiro Falando Ó Tá vendo Ai meu Deus Ela podia ter pego Esse Efésios 4 Ter falado Tanta coisa Falado sobre 5 ministérios Podia irmão Podia e posso Se você quiser Depois a gente senta Para uma aula Mas o mestre Aqui não sou eu É o Rabino Pastor Josué Entendeu Mas sabe Existia multidão Existia os fariseus A gente vai já Entrar no manto Tchau calma Rebeca Ela quer entrar no manto já E existiam Os discípulos Andinho Quem nós queremos ser A multidão Que acompanhava O movimento Que estava lá Ei 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 Ai o milagre Uh Cara que massa Jesus Oh cara Legal Dava hora de dormir E ir embora Os fariseus Os religiosos Que é a igreja da cheia Que senta Aqueles que não param A igreja Fica lá Ih Tá vendo Falou uma besteira lá hoje Hum Domingo que vem amor Vamos visitar lá Vamos Vamos Que aquela ali Falou uma besteira lá hoje Faz o que tem que ser feito Olha isso Isso é coisa pra se pregar Tô brincando tá gente Mas sabe São os fariseus E tem os discípulos De Jesus Os discípulos De Jesus Aonde Jesus Estava passando Ele estava indo junto O que Jesus Estava fazendo Eles estavam lá Eu quero ver Eu quero Cadê Jesus Cadê meu mestre Jesus Cadê meu mestre Eu quero ver O que você está fazendo Eu quero ser parecido Eu quero ser parecido Jesus Deixa eu ver Os discípulos Estavam sempre juntos Os discípulos Não deixavam Jesus Perdiam Jesus de vista Estavam sempre lá perto Procurando aprender mais Com seu mestre Sabe qual é o nosso problema Sabe qual é o nosso problema O nosso orgulho A gente nunca Pode aprender nada Com ninguém Porque a gente Se acha demais E Deus está querendo Fazer coisas novas Coisas lindas Grandiosas Mas a gente Está limitando A gente não está deixando A gente não está fazendo O que tem que ser feito Pega o teu orgulho hoje Põe debaixo do teu pé Sabe Chega no seu líder Hoje fala Conta comigo Conta comigo Eu preciso me parecer Com Jesus E eu conto com teu apoio Ah mas ele só tem Dois anos de crente Eu tenho trinta Ei irmão O caminho da santidade Da maturidade É a humildade A Bíblia diz que Deus Se opõe aos orgulhosos Mas ele concede Graça aos humildes Fique em pé no seu lugar Os discípulos eram conhecidos Preste atenção Os discípulos Atos onze e vinte e seis Diz que os discípulos Eles eram conhecidos Como pequenos Eu já falei sobre isso Olha pra pessoa Que tá do seu lado Diga Eu vejo Cristo em você Diga Eu vejo Cristo na tua vida Diga Diga Nem que seja de forma profética Se for o marido A mulher E aproveita Diga Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vejo Cristo na tua vida Os discípulos Saíram Daquele momento Daqueles anos De aprendizado Com Jesus E começaram A fazer obras Ainda maiores Quanto mais você andar Com Jesus Mais parecido com ele Você vai ficar Nós temos um alvo Nós precisamos Igreja Nos parecer Com Jesus Você tem um objetivo Na tua vida Se parecer Com Jesus E sabe o que vai acontecer Depois disso A igreja vai começar A encher de gente Vai começar A chegar gente Na tua casa Vai começar A ligar Gente Ligar pra você Porque você está Tão parecido Com Jesus Que as pessoas Querem estar Perto de você E a igreja Levanta Desperta Sai dessa apatia Espiritual Hoje Em nome de Jesus Nós temos um objetivo Orapa da Sororó Padesse Orapa da Sororó Nós vamos subir De nível Lagoinha São Luís Um som de maturidade Em nome de Jesus Nós vamos amadurecer Tá na hora querido Tá na hora Tá na hora Tá na hora De nós não sermos Mais pedras De tropeço Um na vida Do outro Mas de nós sermos Os maiores Incentivadores Da vontade De Deus Na vida Do nosso irmão Na vida Do nosso pastor Na vida Dos nossos líderes Do nosso irmãos Do nosso irmão Do nosso irmão Amadurecer